Resumir para você, tem um editorial da Folha, do sábado, cujo título é o seguinte, STF perde credibilidade ao decidir sobre estatais. É assim, o Lula foi e nomeou a revelia da Constituição políticos para algumas estatais. Alguém lá entrou com recurso, com qualquer instrumento no STF, o STF demorou um ano e meio para julgar e obviamente, porque era muito óbvio, ao pé da letra da Constituição, julgou que essa regulamentação, essa legislação era constitucional, ou seja, não pode nomear político para as estatais, não pode. Mas aí pegou os que o Lula tinha nomeado e manteve. Daqui para frente não pode. Os que foram nomeados ilegal e inconstitucionalmente foram mantidos nos cargos. Você acredita? Você acredita em só um. E a Folha lamenta porque o STF perde credibilidade, não interessa a ninguém. Isso é obra dos membros do STF. É um acerto, é uma gambiarra para salvaguardar o governo, para salvaguardar o executivo. Aí confirma que eles estão atuando em dupla, uma dupla às vezes afinada, às vezes desafinada. Mas isso é um escândalo. É um escândalo. Quer dizer, você julga que as nomeações foram inconstitucionais, mas você as mantém para não prejudicar o governo, que teria o trabalho, esses senhores e senhoras perderiam os seus empregos, e o governo teria o trabalho de novo de montar ou de nomear gente que não tem esses compromissos de caráter político. Desculpem, senhores ministros do STF. Isso é lamentável, isso dói, dói, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Se me contassem, se eu não lesse, se eu não acompanhasse, eu ia dizer que isso era fake news. Mentira. Deve ser, ainda acho que deve aparecer, vem o presidente do Supremo e nos diz, olha, isso é fake news. Mas não é não, viu? Não é não. Pelo amor de Deus, vocês estão assassinando a justiça brasileira. Aí o Estadão pega o mesmo, o mesmo tema que a Folha e fala. A Constituição que vale e não vale ao mesmo tempo. STF não se constrange em conceber uma esdrúfula tese de inconstitucionalidade temporária de um artigo da Lei das Estatais apenas para acomodar o interesse político de Lula. Tá bom?